Coronel Antônio Bento Coronel Antônio Bento No dia do casamento Da sua filha Juliana Ele não quis tamponeiro Foi pro Rio de Janeiro Convidou o Berenunes pra tocar Todo mundo que mora por ali Esse dia não podia resistir Quando via o toque do piano Rebolava, saia requebrando A Tezema Caxeira que era o noivo Dançou a noite inteira sem parar Que é costume de todos que se casam Fica doido pra festa se acabar Coronel Antônio Bento No dia do casamento Da sua filha Juliana Ele não quis tamponeiro Foi pro Rio de Janeiro Convidou o Berenunes pra tocar Oh, ele, oh, lá, lá Mas esse dia, Godoco Falta pouco pra virar Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Ninguém esperando Pra te ver sorrendo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Me torna bem inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver Se você vem Não te troco nesta vida Por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Eu te quero bem Acontece que na vida A gente tem Ser feliz por ser amado Por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor Meu amor Só quero amar Só quero amar A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrendo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Não penso em dinheiro Não penso em dinheiro Eu te amo Se quer amar Se quer amar Se quer amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Idade, acredito que sei idade Idade Paridade Tarde um pouco, mas se chega é pra valer Paridade Necessito urgentemente de saber Nesta idade Nesta idade que eu tenho, junto mas não vou sofrer Idade Tudo que seja idade Idade Tudo que seja idade Idade Tudo que seja idade Idade Ah, idade Tarde um pouco, mas se chega é pra valer Ah, idade Necessito urgentemente de saber Nesta idade Nesta idade Nesta idade que eu tenho, junto mas não vou sofrer Idade Tudo que seja idade 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 Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Nem sei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate Que eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você O pensamento em você Gostava tanto de você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase imundo No entanto, no segundo, este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua Mas lendo atingir o consenso Mas lendo atingir o consenso A imunização racional Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase imundo No entanto, no segundo, este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já pedi ajuda Mas lendo atingir o consenso Mas lendo atingir o consenso A imunização racional Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já pedi ajuda Mas lendo atingir o consenso Mas lendo atingir o consenso A imunização racional Leia o livro Universo em desencanto Já senti saudade Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua Mas lendo atingir o consenso Mas lendo atingir o consenso A imunização racional A imunização racional Já senti saudade Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi atingida Já pedi ajuda Já pedi ajuda Já pedi ajuda Já pedi ajuda Mas lendo atingir o consenso A imunização racional Não perca tempo Leia o livro Universo em Desencanto O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Já iniciou Está acontecendo Fase racional Não estão sabendo O caminho do bem Leia logo Saiba logo O caminho do bem Está na hora É agora O caminho do bem Acredite Não duvide O caminho do bem O caminho do bem É um só caminho O caminho do bem É para todos O caminho do bem É racional O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Pode aguardar Que o mundo inteiro Não saberá O Brasil primeiro O caminho do bem Leia logo, saiba logo O caminho do bem Está na hora, é agora O caminho do bem Acredite, não duvide O caminho do bem Vida modesta e fecunda Amor de um doce paraíso Reino prepotencial racional Onde briga sempre o bem E não o mal Leia logo, saiba logo Está na hora, é agora Acredite, não duvide O que já aconteceu Já aconteceu Está acontecendo Está acontecendo Fazer racional Muitos estão sabendo O caminho do bem Leia logo, saiba logo O caminho do bem Está na hora, é agora O caminho do bem Acredite, não duvide O caminho do bem Numa natureza Onde não existe regulagem Não pode existir o bem O bem só pode ser encontrado Na imunização racional O caminho do bem 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 Não se aborreça Não esquente a cabeça O relógio vai depressa ou devagar Não se desanime Não se renda, se aproxime É vivendo que se aprende a viver Não está errado Não está errado Ser solteiro ou ser casado O negócio é saber viver em paz Quer ser elegante Quer ser tigre Quer ser tigre, quer ser cobra, ser leão Quer ser lindo, quer ser lindo, quer ser lindo, quer ser lindo, quer ser belo, bonitão Quem está certo ou está errado É solteiro, é casado ou é ladrão Quer saber de tudo Quer saber de tudo Quer saber de tudo, a caraca Ajuda, tente ajuda Tente ajudar Não se aborreça Não se aborreça Não esquente a cabeça Não esquente a cabeça O negócio é saber filosofar Vamos não se iluda Vê se ajuda quem te ajuda No futuro outro filho irá nascer Não está errado Não está errado Ser solteiro ou ser casado O negócio é saber viver em paz Fala mal do rock Não quer mais saber do pop Mas meu mano, seu acorde não é seu Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Me diga, me diga Eu quero saber Perdeu o furo Cento o farol Cento o farol Se alguém ligou Cento o farol Cento o farol Se alguém ligou Me diga, me senhora Se alguém me amou Foi-se embora Perdeu o furo Cento o farol Cento o farol Se alguém ligou Cento o farol Cento o farol Se alguém ligou Minha senhora Se alguém me amou Foi-se embora Você pode se encontrar Você deve se ajudar E viver tranquilamente Sentindo o disposto E perder o furo Sem farol Sem farol Se alguém me amou Se alguém me amou Foi-se embora É meu furo Sem farol Sem farol Se alguém me dou Sem farol Sem farol Se alguém me amou Se alguém me amou Se alguém me amou Foi-se embora Sem farol Sem farol Sem farol Sem farol Sem farol A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não resiste, não me amare Nem te digo Já te disse, para com isso Já errou de parar Vou em ver Já te disse, para com isso Já te disse, para com isso Já te disse, para com isso Eu e você Eu e você Você e eu Juntos Sempre lá, galera Vamos ver o dia amanhecer Vem rolar Neste abraço louco Nunca mais você vai se esquecer Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Juntos Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Eu e você Eu e você Estava feliz Este nosso encontro casual Eu e você 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Hoje é o dia do Santo Reis Hoje é o dia do Santo Reis Hoje é o dia Santo Reis Hoje é o dia do Santo Reis Dia da festa Hoje é o dia do Santo Reis Santo Reis Hoje é o dia do Santo Reis Hoje é o dia do Santo Reis Dia da festa Hoje é o dia do santo rei Hoje é o dia do santo rei Hoje é o dia do santo rei